Vamos lá, apostilha de Thaizun de teoria, página 4.1 Exercício de escrita relativa a partir de dó, escreva o nome das outras notas, por que outras? Aqui não tem clave, tá vendo? Então eu fixei o dó na segunda linha e a partir daqui você vai escrevendo os outros sonhos. Ó, no segundo espaço tá o ré, ré na terceira linha, o mi, o fá no terceiro espaço e assim por diante, certo? Aqui o dó já vai estar em outra posição, o dó já vai estar no primeiro espaço. Então se o dó tá no primeiro espaço, o ré tá na segunda linha, o mi tá no segundo espaço. Voltamos pro ré na segunda linha, chegamos no dó novamente, ó, no primeiro espaço e assim por diante. Então tem muitos exercícios pra você acostumar com a relativa, com a leitura relativa. Você esquecer da... Não pensar em clave. Você simplesmente se o dó tá aqui, a partir daqui você começa, ó, o dó tá no primeiro espaço complementar e inferior. Você começa a fazer os exercícios. Aqui eu dou a dica de você começar a usar as letrinhas, o D igual a dó, o Rzinho. Agora tem que ser realmente essas aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e o ti. Essas aqui são as letrinhas que simbolizam as notas do método codado. Não é pra fazer esse D aqui, não é pra fazer esse R aqui, Não é pra fazer um M assim, não é pra fazer Fá assim, não é pra fazer S assim, não é pra fazer Lá assim, não é pra fazer T assim. E acaba que às vezes o aluno esquece e faz. Então concentra somente nessas aqui. E você começa, ó, aqui o dó já tá em outro lugar, já começa descendo. Dó, ti, lá, ti, dó, ré, mi, mi, fá, mi, ré, ré, e assim por diante, né? Muito bem. Aí tem bastante exercício aqui pra você fazer. Quando chega lá na frente, já começa a saltar mais. Tem um vídeo que você vai ver antes desse aqui, que é de introdução à aula 1 de teoria, né? Aqui, ó, aqui já tem que ter bastante reflexo. Dó, dó, ti, lá, ré, ré, dó, ti, mi, mi, ré, ti, fá, fá, mi, ti. E aí com o tempo você vai aprendendo a ter esse reflexo. O que é isso que eu fiz aqui? Eita, que... Olha eu fazendo do jeito que não deve. Ai, ai, ai. Peço pra fazer do jeito. Aí o R é assim, né? Beleza, mas eu vi essa parte aqui da leitura relativa. Se você tá com dificuldade, você tem que ir contando. Um, por exemplo, aqui que já começa a saltar, ó. Dó, ti, lá, sol, fá, mi. Você vê que aqui tem um salto, ó. Voltou pro dó. Mas se você tiver com dificuldade, você conta. Mi. Fá na linha, sol, espaço. Lá na linha, si, ti, né? Que a gente tá escrevendo agora pra treinar. No espaço e o dó, ó. Dó, ti, lá. Lá, sol, fá. Se você pensar que esse aqui é um dó central, tudo que tá abaixo do dó, você pode botar uma linhazinha assim, ó. Isso faz parte do método também. Ó, o que que vai ser esse aqui, ó. Fá, mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá. Mas o mais importante aqui é você treinar realmente as notas. Isso aqui é um detalhe só pra você ir acostumando. Ó, esse já tá acima, né? Ó, o fá, sol, lá, ti, dó é um ré. O ré já tá acima, você não precisa botar nada. Porque a oitava do meio, ela não tem nada, ó. A oitava de cima vai ter um tracinho em cima. E a oitava de baixo vai ter um tracinho embaixo. Mi. Entendeu? Até chegar nesse último dó. Que é mais ou menos as três oitavas que a gente escreve e canta. E as cifras? Isso aqui é muito simples, todo mundo sabe. Geralmente, a gente até pula essa parte aqui. É... É pra você... Pra quem não sabe, cifra é até legal treinar. Mas pra quem sabe, nem precisa, ó. Dó. Isso aqui é ré. Isso aqui é mi, né? Fá. Pra você escrever. Ó, o nome das cifras. Treinar o nome das notas. Subir e descendo, né? Então, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Aqui descendo. Ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Isso aqui é muito importante. Mi, fá, sol, lá, si. Entendeu? Pra você se acostumar. Treinar escrevendo e falando o que está em cima de. E o que está abaixo de. É, então assim, ó. O que está em cima do si? É dó. O que está em cima do ré? Mi. O que está em cima do lá? Si. E assim por diante, né? Aqui já tem uns que estão embaixo, ó. Embaixo do si, lá. Embaixo do sol, fá. Embaixo do mi. E assim vai. Aqui chega a parte da tabela. Onde você vai preencher os nomes, né? Primeira justa. Segunda menor. Segunda maior. Terça menor. Terça maior. Aqui muitas vezes o aluno tem a tendência de falar terceira menor, terceira maior. Então é terço menor, terço maior. O resto vai. Quarta aumentada, quinta diminuta. Isso aqui tem vídeo pra isso, né? Eu vou colocar tudo bonitinho, direitinho os vídeos pra vocês realizarem as tarefas. Essas aqui são as pilastras da tabela. Essa aqui é a parte do meio. Pilastra. Parte do meio é essa aqui. Essas aqui são as paredes. Eu explico tudo no vídeo. Isso aqui não tem problema. Tranquilo. Isso aqui tem professor que pede pro aluno saber. Isso aqui eu vou ensinar no tais três. Mas isso aqui é o ciclo das quintas. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido. E aí pra cá o ciclo das quartas. Fá, quarta justa. Si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol. E igual aqui, sol bemol. E as alterações, nenhuma. Isso aqui quando aparece na armadura, né? O professor muitas vezes pede pro aluno saber. Só que não tá na hora dele aprender ainda. Mas tudo bem. Pelo menos tem essa tabela pra consultar, né? Sol tem um sustenido na armadura. Ré tem dois. Lá tem três. Mi tem quatro. Si tem cinco sustenidos na armadura. Fá bemol tem seis sustenidos. E voltando aqui. Fá tem um bemol. Si bemol tem dois bemol. Mi bemol tem três bemol. Lá bemol tem quatro bemol. Ré bemol tem cinco bemol. Sol bemol tem seis bemol. E aqui é só pra você ir decorando. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido. Agora voltando. Sol bemol. Ré bemol. Lá bemol. Mi bemol. Si bemol. Fá e chegou no dó. Aqui falta um quadrado. E aqui é a quantidade de alteração. Um sustenido. Dois sustenidos. Três sustenidos. Etc. E aqui é o contrário. Em quartas. Dó, fá, si, bemol. Um bemol. Dois bemol. Isso tudo tem no gabarito também. Vocês podem olhar no gabarito aqui. É pra repetir, né? Eu boto várias vezes pra você repetir. Essa parte de... Que a gente trabalha as fórmulas. E intervalos pra cada fórmula. A fórmula dessa tem um vídeo. Então, quando chegar... Encontrar a fórmula de dó. Vai ter um vídeo só pra dó. Encontrar a fórmula de sol. Vai ter um vídeo só pra sol. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui. Pra não ficar... Não passar em branco. Aqui, ó. Aqui você vai botar a tabela. Segunda menor. Segunda maior. Terça menor. Terça maior. Quarta justa. Quarta aumentada. O quinto é diminuta. Quinta justa. Isso tudo a gente vai estudar, né? Passo a passo. Mas aqui, pra você não ter dúvida. Aí você vai botar as notas de dó. E você vai ter que... Observar. Onde estão as notas naturais. Que é o que eu peço aqui, ó. Dó. Segunda menor de dó. Ré bemol. Cuidado que não é dó sem lido. Dó sem lido é primeira. Dó, ré. É a segunda. Ré. Mi bemol. Mi, fá. Fá sustenido. Sol bemol. Sol. Lá bemol. Lá. Si bemol. Si dó. Aí você vai circular as notas naturais. E você vai chegar na fórmula. A fórmula tá aqui, ó. Dó é o quê? Se você pegar aqui, ó. Dá tudo maior. Maior. E justo. E aqui tem os exercícios rinhos. Terça menor de dó. Você vai, pode até procurar aqui, né. Mi bemol. Sétima maior. Si. Pra você ir se acostumando. E monta a tabelinha. Tem. Aqui a gente já vai trabalhar dó, sol e fá, ó. E aqui a gente já começou, né. Com o sol. Aqui. Aí a gente vai montar a fórmula. Depois trabalha dó e sol. Aí aqui é o fá. Na página 28. E aí a gente trabalha. Aqui as três fórmulas dos maiores, né. Que é dó, sol e fá. E aqui a gente faz os exercícios. Também com dó, sol e fá. Pronto. Basicamente é isso. O complemento vai ser a postila de exercícios. De intervalos e tríades. Que a gente chama de exercícios complementares. Exercícios complementares. Então vai ser o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.